Oi gente, tudo bem? Eu tô super animada pro vídeo de hoje. É um vídeo pro dia de preguiça, pro dia de TPM, pra aquele dia que a gente não tá afim de fazer absolutamente nada, só ficar deitada e comendo, né? Claro, porque comer ninguém tem preguiça. A gente tem preguiça de preparar, mas de comer não. Então eu trouxe três receitinhas, assim, super fáceis e que são muito boas, né? Aquelas receitas, ovo frito, não. É coisa gostosa mesmo, não que o ovo não seja gostoso, mas eu digo assim, é uma receita mais elaboradinha, prática, rápida, de minutos mesmo. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Então se tiver bastante like, eu volto com mais receitinhas assim simples, fácil, pra gente preparar no dia de preguiça. Então é isso, bora lá acompanhar as receitinhas. Pro nosso pão de queijo de fitideira, vamos precisar de um ovo, duas colheres de polvilho azedo, quatro colheres de sopa de leite e um recipiente. Aí dentro desse recipiente a gente vai misturar tudo. Ah, gente, também coloque uma colher de sopa de queijo ralado e uma pitada de sal. Eu esqueci de mostrar aí no vídeo, mas pode colocar que dá certo, tá? Daí você vai misturar tudo, todos os ingredientes. Até ficar nessa consistência bem homogênea. Em uma frigideira você vai colocar a sua massa. Eu coloquei de duas vezes porque a minha frigideira é pequena. Então você vai colocar na frigideira. Espera dourar o lado. Depois que dourar você vira e deixa dourar o outro lado. Os dois lados ficaram douradinho, assadinho, aí já tá pronto. E o resultado é esse. Fica a mesma coisa de um pão de queijo, porém é de frigideira esse, né? E fica maravilhoso pro café da tarde, pro café da manhã. É muito saboroso. Façam aí e depois me contem. Pra esse browning de caneca, vamos precisar de uma caneca que vá ao micro-ondas. Uma colher de sopa de manteiga derretida, então já derreti aqui mesmo na própria caneca. Duas colheres de sopa de leite. Uma colher de sopa de chocolate em pó. Se você não tiver chocolate em pó, pode ser achocolatado. Mas aí você não coloca açúcar, senão vai ficar muito doce. Uma colher de açúcar. Duas colheres de farinha de trigo. E meia colher de fermento em pó. Aí agora é só misturar tudo e levar pro micro-ondas. Depois de tudo misturado, a minha dica é você colocar num prato a caneca, assim, e levar pro micro-ondas. Porque se por acaso ele transbordar, não suja o seu micro-ondas. Então bora lá levar no micro-ondas por um minuto. Depois de um minuto, o brownie pronto. Aí você pode jogar Nutella ou calda de chocolate por cima. E agora é só comer. Ó, gente, fica igual um brownie mesmo. Super macio e muito gostoso. E a nossa última receita é o macarrão de panela de pressão. Então vamos precisar de macarrão. Você usa o macarrão que você quiser. Linguiça. Eu vou fazer o macarrão com linguiça. Mas aí você pode colocar frango, carne moída. Fica de sua preferência. Milho. Molho de tomate. Eu tô usando um caseiro, mas você pode usar qualquer um, tá bom? Temperinhos a gosto. Aí fica de sua preferência o que você quer usar. E água já fervendo. Coloca tudo na panela de pressão. Macarrão, os temperos, o molho. Coloca tudo na panela de pressão. A quantidade da água, gente, é até cobrir o macarrão, tá bom? Então coloca a água aí pra cobrir. Dá uma mexidinha. Fecha a panela. E pegou a pressão, você conta 3 minutos. Não mais que isso, senão o macarrão vai virar uma sopa, tá? 3 minutinhos, tá ótimo. E o resultado é esse. O macarrão fica bem cremoso. Fica muito, muito gostoso. Bom, gente, então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo aí com essas receitinhas deliciosas. Gente, sério. Todas são rápidas, práticas. Eu trouxe essas 3 receitas que eu acho muito boas e gostosas. Então é isso. Me acompanha lá no Instagram que eu mostro o meu dia a dia. Eu vou deixar aqui na tela. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.